OS 6 GOBOS Olá mundo! Bem ao que parece consegui desbloquear o nível ao secreto da montanha que é por isto que nós precisamos de ter os 6 GOBOS em cada nível, mas eu estive a ver há bocado e nesta montanha não apanhei os 6 GOBOS em todos os níveis. Há um nível onde só apanhei 5 que eu acho que foi até falta um modo do nível de bónus, ou seja talvez só precisamos de ter os 5 GOBOS de cada nível da montanha Portanto eu tenho de ver se apanho o GOP que me falta no nível 1-3 Porque já agora quero ver o nível de bónus dessa montanha Bem, neste episódio vamos ver o 2-S-2 Ice Bridge... Ah não, espera, S-2 É aquele coraçãozinho que as pitas mandam nas mensagens e cometem nos Facebooks e o caraças Não, neste caso significa que é o Special 2 Ou seja, precisamos do 6 pois porque eu obtivo o 6 nos segundos 3 níveis Ou seja, no 4, no 5 e no 6 e então isso fez desbloquear isto Pronto, pelo menos eu acho que seja assim Vamos lá ver o que é que isto faz Eu nunca joguei a nível especial, ai credo O que é que vai ser daqui? Vai haver minhocas daquelas minhocas no poço? Epá não, isso é chato As minhocas do poço é chato Uou, temos caminhos para escolher This is a crossroad Do you racy None Yay Lá está Este jogo não me deixa enganar É tipo É um nível de bonds É um nível especial Sim senhor, está bem Como um bom nível especial Vai tentar matar ainda mais do que os níveis normais Os níveis de bonds neste jogo é tipo Ok, tens aqui um presente pelo teu esforço Vamos tentar trucidar-te de toda e qualquer maneira inimaginável Inimaginável aliás, mas não É precisamente o oposto daquilo que eu quero reverir Ok, já passámos no escorrega Vamos agora aqui a outro escorrega Quando era puto gostava de me dar escorregas Estava a descorregar Hoje em dia se um gajo faz uma escolha escorregadia na vida Está lixado Um Cinho de vermelha Ok, só faz aparecer um É só o que precisamos É um bocado de longe Pareci-me Que aquele Estava tipo A rodar Não, não vais atacar Não, não vais morrer Não, não vais deslizar Estou farto desta montanha E agora saber que afinal tenho Dois níveis especiais E não um só Porque pareci-me que era um só Hum Tinha impressão de que era... UM SÓ! NÃO! E agora tenho de fazer aquilo outra vez! É pá... Este jogo odeia-nos... Este jogo odeia os seus jogadores. Estás a ver? Não se faz, mas isto não se faz. Não, não mais acho que... Fiz porcaria. O quê? Ah, tipo, isto não está programado. O primeiro faz sempre o mais longe. E o segundo vai sempre fazer o mais próximo. Mas agora vai ser mais próximo do outro lado. Ou seja, tenho de fazer mais uma viagem. E ninguém me paga! Ninguém me dá o dinheiro para as cholas dos sapatos. Eu creo que também não veste. Não calça. Sapatos. Ah... Por isso... O argumento é inválido. Vamos então... Fazer que estrae... E andar aqui de escorregas mais um bocadinho. Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Ok, não... Não é para isso... Não é nisso que isto.. Já descuta tenho... Calminho. E que é que estás fazendo às想ções? Poooouu... Calma... Não... É isso... Atua... Este gajo, acho que queria ser o Homem-Aranha, porque ele lança aquelas bolinhas de neve que parecem aquelas teias Nos jogos do Homem-Aranha que tu tens no ataque em que podes lançar uma bola de teia e é parecido àquilo Vai deixando também um rastro, como se fosse um cometa Vamos achar assim E o que é que há nestes níveis especiais? Gara go fast, gara go fast Eu sou o Croc baseado no Yoshi, mas agora estou a imitar o Sonic Tenho de voltar atrás Epá, e se o bicho aparece, agora estou lixado Estes níveis de bonus são níveis especiais, aliás É só mesmo para nos dar em cabo da marmita Porque isto de bonus é só mesmo tipo, vá podes jogar mais um bocadinho Tens mais de 2% para completar neste nível, despacha-te O que? Estas plataformas são novas? Ah, que giro, ainda não tinha visto Plataformas destas, esticam e encolhem como o meu elástico Qual o meu elástico? Eu não tenho elástico nenhum Isto ainda por cima tem de ser web and time Não, por aqui não dá para ir Temos para ir de ir aqui para o outro lado E é engraçado que eu tinha falado Wow, um bicho novo Capão Ah, se despachou, despachas igual aos outros Eles morrem todos Ah, mas é engraçado que eu tinha falado Quem eram os episódios atrás De não haver... Ah, isto é mesmo assim, ok Ai Que eu ia morrendo De não haver tipo bolinhas azuis a saltar dos lagos Entre aspas E afinal há Porque vimos no episódio passado Acho que foi Ok Qual é a cena Agora temos de descer A apanhar crichetais Ok, já falhei um Que seja O que é isso? O que é isso? Vai se enganar aqui no meio Querem qualquer coisa Querem qualquer coisa Mas já não lembro o que é que era Ah... Isto não tem fim? Tem, já estou livre o chão Ahm... Ai... Bolas O que é agora? Uou, uma peça do puzzle Estamos isto agora é Banjo-Kazooie Ganhamos uma peça de um puzzle Ahm... Tantas questões que se levantam Afinal de contas Que jogo é este? Qual é o objetivo? O que é que vamos fazer? Não percas o próximo episódio Porque eu também não Tchau mundo Age of Empires Cesar E outros jogos do género Mas há aqui uma coisa Que não nos... No número 6 está a música de batalha Contra os líderes de ginásio em Joto Até a próxima